Esta é a minha primeira viagem de avião. Estou deixando o Japão pela primeira vez. Chegando em São Francisco, depois de dez horas e quarenta minutos. Tudo por causa daquele maluco chamado... Quem é? A viagem. Um convite a São Francisco. Um convite a São Francisco. Um convite. Um de um fábio. O Rio! Você está bem? Vem que eu lhe avisei. Vem que eu lhe avisei para tomar cuidado. Você não viu que a árvore ia tomar? Você não viu? Ah, está bem, está bem. Hora do almoço. Vamos almoçar. Oba! Viu. É essa. Então isso é América. Desculpe, hein? Puxa, estou atrasada. Ei, levando a marmita para seu queridinho, hein? Que gracinha. Seu bambão! Vovô! Eu trouxe a marmita. Puxa, obrigado. Onde está o rio? Pertinho da árvore de sempre. Toma. T화�ắt! Hã? Rinko, nós já estamos na hora do almoço? Sim Por acaso, está achando que eu tenho cara de marmita, é? Mas é claro que não Sabe, eu trouxe um hambúrguer para você comer hoje Então, vamos para a cabana e lanchar? Está bem Ah, espera um pouquinho Toma Mas, o que é isso? Bom, é uma carta, e é para você É de alguém do exterior, será que é isso? Essa carta está parecendo meio suspeita Esta carta é de uma pessoa da América Ah, é sério? Será que é alguma loira? Uma loira não pode ser Você não combina com uma loira, não pode Ken, deve ser ele mesmo Ah, um homem? Então, isso é mais suspeita do que eu pensava Sabia, Ryu, fazia tempo que eu não comia fora É Eu também acho que tem chorido muito ultimamente Mas está uma delícia este bolinho Ah, esse é um hambúrguer, pô Chá, para você Obrigado, Ringo Eu vou deixar aqui Hugh Sim? Você não vai ler a carta? Ah, sim Olha só, são dólares e uma passagem aérea Nossa, mas o que será que ele está querendo, afinal? Venha para a América, Ken Você vai, Ringo? Hã? Assim, de repente, é difícil responder Ora, vá de uma vez Ora, mas eu tenho serviços aqui Ah, eu não preciso de você aqui, sabia? Ora, como é que não precisa de mim? A carta não é de um velho amigo seu? Pois é Vai ver que ele está precisando, é de uma chuva Chuva? É Ele tem mesmo as saudades de você Acha? As árvores precisam de chuva E a chuva precisa de árvores Você também está precisando de uma chuva, não acha? É um pulinho até lá Vê se me escreve, hein? Tá, tudo bem E obrigado por tudo, vô Logo estarei de volta Não se preocupe, eu cuido de tudo por aqui Rio Toma Ora, mas isto é um tesouro para você Ah, não faz mal É um amuleto para desajeitados Tá legal, muito obrigado, Ringo Seu Rio Vamos indo, então Tá bom Rio, vê se você cuida Você também, Ringo Eu acho que ele Nunca mais vai voltar para a nossa ilha Rio É você? Ah Você esperou muito, não? Eu me atrasei por causa do trânsito Ah, quanto tempo, hein? Mas você me parece ótimo Você também, amigo Vamos indo, vai, vamos nessa Quebra Não, o que que foi, Rio? Vamos, entre Já se passaram dois anos, hein, Rio? É Mas, puxa vida Que tremendo carrão, hein? Que nada Esse carro é do velho Pega Oh Ah Ah! Escuta, isso aqui é algum parque? Não, aqui é o jardim de casa. Jardim? Isso aqui? Só uns 20 minutos até a minha casa. Ora, mas você tá brincando?